Andar por aqui é voltar no tempo, mais precisamente lá em 1956. Estamos no Catetinho, Palácio de Tábuas, primeira edificação do Distrito Federal, quando Brasília ainda não passava de um projeto, de um sonho de JK. Esse é um dos acampamentos pioneiros da nova capital. O NBR Entrevista de hoje vai revisitar a história desses primeiros acampamentos de Brasília, patrimônio da humanidade. Você é nosso convidado. Eu estou aqui nos Jardins do Catetinho e quem vai fazer esse passeio pela história com a gente é o Carlos Madson Reis, que é superintendente do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Distrito Federal. Bem-vindo ao NBR Entrevista, Carlos. Obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder falar um pouco da história da nossa cidade, cidade esta que nos acolheu e que hoje nós temos a responsabilidade de protegê-la, de preservá-la. Então é um prazer estar aqui. Bom, Carlos, Brasília completa agora em 2017 57 anos. Mas a história dos acampamentos pioneiros vem de anos antes, né? Remontam o início de tudo? Sim, sem dúvida. Os acampamentos pioneiros, na verdade, eram os canteiros de obras para a construção da cidade. Nós temos que entender que a cidade não é feita só de grandes obras, só das obras grandiosas, e nem a cidade, como se tem comumente, se entende de maneira comum, que a cidade estava pronta. Não, a cidade foi construída e essa construção exigiu muita mão de obra, muito sacrifício e a motivação de diversos brasileiros que foram estimulados a virem à Brasília trabalhar na construção da capital. A Sinfonia da Alvorada, do Tom Jobim e poesia do Vinícius de Moraes já fazem um retrato daquela época, né? No início era o ermo, infinito descampado e por aí vai, né? Esses acampamentos, eles eram uma espécie de porto seguro para aqueles que vinham de todo o Brasil para participar aqui da construção? Eram os primeiros sinais de uma cidade? Sim, eles eram o suporte, né? É onde as pessoas se abrigavam para a construção. Eles vieram, essas pessoas vieram para cá, e esses locais eram exatamente o suporte, o apoio que eles tiveram para trabalharem. Nesses acampamentos nasceram os primeiros brasilienses, foram feitos os primeiros batizados. A vida começou nos acampamentos, a vida em Brasília começou nos acampamentos. Então isso é importante destacar, é importante reconhecer isso. Agora, acampamento significa via de regra algo temporário, transitório, né? Como foi para preservar alguns deles que hoje são até tombados, Carlos? O acampamento, como eu falei inicialmente, ele é um canteiro de obra. Inicialmente, o início dele é como acampamento de obra, um canteiro de obra. No entanto, tinha gente morando nesses lugares. E quando tem pessoas, essas pessoas foram criando raízes, foram criando relações. Esses acampamentos eram imensos, alguns deles, imensos. A Vila Planalto, por exemplo, era o maior acampamento da região. Era um acampamento que tinha seguramente mais de 10 mil pessoas morando. Então isso ultrapassa o conceito inicial de um mero canteiro de obras. Isso era uma cidade, como uma cidade livre também, que é o atual Núcleo Bandeirante. Foram cidades que foram sendo constituídas nas relações que essas pessoas criaram, se transformaram aqui no território. Então isso é importante entender isso. E Brasília tem essa particularidade de ter ainda... É possível, a gente é possível em Brasília, se preservar as primeiras construções da cidade. Nós estamos aqui no Catetinho, que foi a primeira construção destinada diretamente à construção da cidade. É o Catetinho. Então a partir daqui foi que a cidade se desenvolveu. A cidade começou no Catetinho. É a primeira construção. Então isso é importante destacar. Imagina se nós tivéssemos hoje a possibilidade de ver, por exemplo, o canteiro de Orba das Pirâmides do Egito. Se a gente tivesse essa possibilidade. Seria um fato inédito, uma coisa extremamente interessante para a história, para se entender aquele processo construtivo. Os canteiros de Orba, os acampamentos pioneiros de Brasília, nos traz essa história. A partir da leitura desses acampamentos, a gente entende todo o processo de construção da capital do país. Agora muitos deles se perderam com o tempo, principalmente os que abrigavam os pioneiros, os candangos. Houve uma transformação necessária? Essa transformação, mais do que necessária, era inevitável. Os acampamentos pioneiros, em sendo um canteiro de obra, o destino que se previa para eles, era que tão logo a cidade fosse construída, eles fossem desativados. No entanto, o fenômeno da construção de Brasília foi tão intenso e tão complexo, que esses acampamentos se transformaram em cidades. E a maioria das construções também, elas eram muito precárias, a gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente romantiza muito um acampamento pioneiro. A vida no acampamento era muito difícil, era uma vida muito sofrida. Como é que era a questão da água, esgoto? Com muitas dificuldades. Eles tinham sua estrutura, evidente que tinha uma estrutura para os funcionários, mas era muito precário, era um canteiro de obra. A gente tem que entender isso. É interessante, é bom a gente romantizar a história da cidade, mas a gente tem que entender que também há muito sacrifício atrás da construção, da permanência desse acampamento pioneiro. Esta permanência é também razão de lutas, de resistência. Porque havia uma campanha, em alguns momentos, campanha de reivindicação desses acampamentos. A Vila Planalto, por exemplo, é fruto, a permanência da Vila Planalto é fruto de resistência dos seus moradores pioneiros. Senão teria desaparecido também. Exatamente, assim como o núcleo Madeirantes, que era a antiga cidade livre. Também a permanência naquele local é fruto de luta dos seus moradores. A Candangolândia, a mesma coisa. E assim por diante. Vários outros. Isto é importante destacar. Daí a importância de a gente tratar os acampamentos pioneiros como patrimônio histórico, sim. Ele faz parte da cultura de construção da cidade. Faz parte da cultura da cidade. Isto é importante. Então, e muitas dessas histórias já não estão mais nas construções, que como a gente falou aqui, se perderam com o tempo. Mas continuam vivas na memória dos pioneiros. E você vai conhecer a história de um deles agora. Olha só. No apartamento do Adirson, um mosaico de histórias. Retalhos de memórias que renderam dezenas de livros, fotografias com decorações. Fatos que ele contou e ainda tem para contar. O prédio na capital federal leva até o nome dele. Homenagem para quem viu a cidade nascer. O meu primeiro contato com esta região onde nasceu Brasília data de 1957. Eu tinha exatamente 20 anos. Já trabalhava no jornalismo desde os 17. Então, eu tinha 3, 4 anos de profissão. Houve uma escalação de pauta para fazer a cobertura, em 1957, em 3 de maio, da pedra fundamental da futura capital do Brasil no Planalto Central de Goiás. Mas teve até um repórter que, hilaricamente, disse, há disso. Esse lugar é o fim do mundo. Mas apareceu um outro, mais um morado, e que disse, não, é depois de um pouquinho. Saindo de Goiânia às 5 da manhã, nós chegamos nesta jardinheira entre 5 e 6 horas da tarde. Então, veja só, 13 horas, porque realmente a estrada é difícil. No dia seguinte, de manhã cedo, era a missa, 3 de maio de 1957. De repente, eu me virei assim para o Ocidente e vi o sol. Era 7, 8 horas. E vi o sol, aqueles raios quase agressivos penetrando em mim. Que sol lindo, que alvorada. Fez muito bem o presidente Juscelino em colocar na residência dele o nome de Palácio da Alvorada. Eu acho que foi isso que mais me marcou. Foi ver no Ocidente aquele raiar do sol. Não é à toa que a Dirson foi consagrado historiador de Brasília, com mais de 30 obras escritas. Aquele que guarda intactos registros da capital, quando ela ainda era um embrião nos acampamentos. Os acampamentos eram onde ficavam os trabalhadores. Os trabalhadores que vinham do Nordeste, Goiás. E eles eram chamados aqui de Kandangas. O presidente Juscelino Kubitschek tinha o hábito de vir inspecionar as obras, principalmente à noite. Juscelino, quando chegava nesses acampamentos, ele ia entrando com aquele jeito dele de andar. Um dos acampamentos tinha mil, dois mil, cinco mil empregados. Todo mundo trabalhava. Trabalhava em três turnos. Em 24 horas, ele se dirigia nos Kandangas, às vezes até os abraçando e dizia Conto com vocês para nós inaugurarmos essa cidade em 1960. Em 24, 48 horas, todo mundo sabia dessa mensagem de força, de humildade, de entusiasmo, de civismo do grande presidente estadista, Juscelino Kubitschek. Aos 80 anos, a Dirson vive a eterna juventude dessa cidade, que o acolheu antes mesmo de existir. E até hoje, é fonte que inspira esse colecionador de histórias. Eu continuo sendo o repórter da história. Amo intensamente Brasília. Bom, superintendente, esse ano o IFAM lançou esse roteiro dos acampamentos pioneiros no Distrito Federal. A ideia desse projeto foi imortalizar essa história? Sim. Antes de mais nada, é uma dívida que a história de Brasília tem com seus construtores, com seus pioneiros. Sobretudo, os operários que efetivamente construíram essa cidade. Então, o objetivo primeiro era dar visibilidade a essa história. Era mostrar que a cidade não nasceu pronta. Ela foi construída, ela foi edificada. E para isso, exigiu o trabalho e o sacrifício de muitas pessoas, de muitos trabalhadores. Então, a proposta, e tem sido uma acolhida excelente, quando a gente vai distribuir ou vai conversar sobre os acampamentos pioneiros e mostrar o trabalho que nós fizemos, é muito emocionante. As pessoas se emocionam, porque elas se reconhecem nessa história. Elas estão sendo valorizadas. É um material ilustrado, tem bastante foto. Bastante ilustrado, com história, com texto. E as pessoas se identificam, se reconhecem nesse trabalho. Isso é importante. Então, há facilidade de você discutir, de você mostrar a importância dessa história. E qual a importância dessa preservação para o patrimônio cultural de Brasília e do Brasil? A importância é imensa, porque você reconhece a participação, não dos grandes construtores, mas dos operários que construíram a cidade. E você mostra também a importância da história, que não é feita somente dos grandes heróis. A participação popular na construção de Brasília, a sensibilidade, a sensibilização que houve para que as pessoas aderissem a esse projeto, é o resultado do que nós estamos mostrando no livro. É essa participação social imensa, essa dedicação extrema desses operários na construção da nova capital do país. O IPHAN mapeou sete prédios remanescentes. Um deles é justamente o catetinho palco da nossa entrevista de hoje. Você quer saber mais curiosidades sobre esse lugar? A gente mostra para você agora. Aqui começou Brasília. Aqui nasceu Brasília. Foi a primeira obra, o primeiro prédio. E é o único de Oscar Neymar, é de madeira existente no mundo. Então, é um ponto histórico, é um marco para Brasília, sem dúvida. Chamaram o Oscar Neymar, esse pediu o garçom a folha e papel, e o garçom trouxe um guardanapo. Ele rabiscou isso que vocês estão vendo. Então, como era sobre o pilotismo, quer dizer, em cima, no ar. Eles deram o nome de Palácio de Tabas, porque era do chão, era em cima, Palácio de Tabas. Que mais tarde passou a ser Palácio do Catetinho. Ele nunca morou aqui. Catetinho era um ponto de apoio para ele e a equipe dele, quando vinham visitar as obras de Brasília. Isso aqui foi feito em dez dias por dez amigos dele, às escondidas dele. Um desses amigos, chamava Robert Pena, tinha um irmão que trabalhava no Banco do Brasil, em Minas Gerais. O Oscar pediu a ele que fosse até lá, com a nota promissória assinada por ele, Oscar Neymar, e pegasse 500 mil emprestados. Então, ele foi, pegou o dinheiro e veio para cá. Juscelino não sabia onde eles estavam e nem o que fazia. No décimo dia, quando ele retornou para dar início à construção Brasília, isso aqui estava pronto, esperando por ele, que foi uma surpresa para ele. Tudo chama atenção, principalmente a cozinha lá embaixo, que retrata toda a história de Minas Gerais e aquilo que ele gostava, Juscelino Kubitschek. Era frango caipira com tutu e quiabo. E a nascente, quando a gente fala que é a nascente que Juscelino tomava água, o pessoal nem acredita. Fala que é água de Juscelino, a gente tem que dizer que é água de Juscelino. A nascente chama Nascente Tom Jubim, em homenagem a Tom Jubim e Vinícius, porque o Tom Jubim e o Vinícius foi convidado a Juscelino Kubitschek para vir com o Poines à atuação Brasília. E é que ao chegar, eles perceberam que os moradores da região chamavam um a outro de camarada e não camarada. E foi por causa da nascente que construiu o catetinho aqui nesse local, porque tinha água potável para ele e a equipe dele. Brasília estava em obras e ainda não tinha água. Catetinho, pai de Brasília, que nasceu Brasília. Catetinho é tudo. Então, Carlos, quais foram, além do catetinho, os outros acampamentos mapeados pelo IFAM? Todos eles são tombados? Alguns tombados pelo Distrito Federal e dois pelo IFAM. Os tombados pelo IFAM são exatamente o catetinho e o conjunto do Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, que atualmente é o Museu Vivo da Memória Candanga. Tem a Candangolândia com sua reminiscência, a Igreja São José Operário. Tem a Metropolitana com seu largo. Tem o Paranuá também com a Igreja São Geraldo. A Vila Planalto também, que é tombada pelo governo do Distrito Federal. Então, todos esses são reminiscências e são testemunhos da história dos primeiros dias da capital. Tem a igrejinha lá da Vila Planalto também, né? Sim, a Igreja Nossa Senhora de Pompeia, que são reminiscências, não testemunhos em cada acampamento desse, você encontra uma série de elementos que te remetem à história inicial, ao período inicial da cidade. E essa igreja tem uma história interessante, que ela recentemente pegou fogo, né? Praticamente tudo se perdeu, mas está totalmente restaurada? Ela foi destruída por um incêndio e os moradores da Vila Planalto se mobilizaram para a reconstrução da igreja. Isso é uma história muito interessante. A igreja foi reconstruída e hoje funciona plenamente, atende plenamente o seu destino, a sua destinação. Agora a gente vê que as edificações são bem rústicas, né? De madeira. Conta para a gente um pouquinho das características arquitetônicas daquela época. Embora rústicas, essas edificações, elas representavam, elas traziam também elementos da arquitetura moderna. Planos livres, telhados planos retos, até pilotis você encontra nos acampamentos pioneiros. Então são elementos, era uma mescla. As pessoas estavam construindo a cidade. Que tinham esses elementos? A cidade de Brasília é constituída em cima dos princípios da arquitetura moderna. Então era natural que esses acampamentos pioneiros também incorporassem no seu cotidiano arquitetônico essas características da cidade. Isso era natural. Isso eram os mesmos operários que estavam construindo um e outro. Agora, como a gente já mencionou aqui, a ideia original era que os pioneiros, tão logo a cidade fosse inaugurada, retornassem para as suas cidades de origem. E, obviamente, a realidade mostra para a gente que não foi isso que aconteceu. Eles quiseram ficar aqui, constituir família, não é isso? Onde eles se concentraram, principalmente, depois da inauguração de Brasília, Carlos? Olha, é preciso entender que essas pessoas foram motivadas a vir à Brasília. Elas foram muito estimuladas a vir à Brasília com a promessa de um novo tempo, de uma nova vida. Então seria natural que essas pessoas, ao vir à Brasília, se deslocarem para Brasília, aqui permanecessem. Após construir a cidade, elas não iam simplesmente se deslocar e voltar para os locais de origem. Mesmo porque essas pessoas vinham com muitas dificuldades. Essas pessoas, normalmente, boa parte delas, pelo menos, tinham trabalhos muito difíceis nas suas cidades de origem, ou mesmo nem tinham trabalho. Então essas pessoas se dirigiram na esperança de constituir uma nova vida. E aqui constituíram família, trouxeram suas experiências, e era natural que elas permanecessem e não saíssem da cidade tão logo. Mesmo porque eles tinham uma ligação muito grande com o Brasil. Isso era a obra que eles tinham construído. Eles tinham essa relação, e têm ainda hoje, essa relação muito forte com a cidade. Eles têm esse sentimento de pertencimento. Eles pertencem a Brasília. Eles construíram Brasília. Isso é importante. E esse era o início, então, das chamadas cidades satélites, hoje, regiões administrativas. Eles foram posicionados ali ao redor, orbitando em torno do centro. Sim. Essas pessoas, eles se alojaram inicialmente nos canteiros, nos canteiros das grandes obras. A Vila Planalto, por exemplo, era o maior canteiro que existia. Aquela região da Vila Planalto, que avançava bastante, não era só o que sobrou. Era um acampamento imenso. Então, essas pessoas se alojavam nesses acampamentos, perto dos canteiros de obras mesmo. Então, e a partir disso, com o remanejamento das chamadas invasões, a Ceilândia, por exemplo, surge, o nome Ceilândia vem exatamente desse nome, Companhia de Erradicação de Invasões, CEI, era CEI. Então, a Ceilândia foi uma grande iniciativa de remanejamento de vários acampamentos que foram instalados na região da Ceilândia. E hoje, uma cidade com mais de 600 mil habitantes. Sim, hoje é uma cidade com mais de 600 mil habitantes. Assim como Taguatinga também, que foi oficialmente a primeira cidade satélite constituída no Distrito Federal em 1958. Foi identificado desde então, Carlos, uma dificuldade, um desafio na ocupação desse território aqui do Distrito Federal? Sim, a ocupação do território, ela, embora tivesse vários estudos sobre a região, a ocupação humana sempre foi muito complicada, porque primeiro tinha-se essa ideia que a população que viesse a Brasília iria retornar para os seus locais, seus locais de origem, e simplesmente iria ficar em Brasília a parte administrativa do país, a sede administrativa do país. E isso não ocorreu, evidentemente não era dessa forma. A vida não pode ser planejada a tal ponto de imaginar que você iria remanejar essas pessoas se as pessoas simplesmente tinham construído a cidade e depois iam sair da cidade. Não é assim. Embora isso, o plano fosse esse, a intenção fosse essa, a vida real é um pouco diferente. ela tem nuances que fazem com que ela crie uma nova dinâmica. Foi o que aconteceu em Brasília. Criou-se uma nova dinâmica social nesse território. O crescimento populacional daquela época, ainda no fim da década de 1950, foi exponencial. Começou aqui com alguns milhares de trabalhadores e na época da inauguração já tinha mais de 120 mil residindo aqui em Brasília. Estima-se que no pico da obra inicial, no período inicial da obra, chegasse a 70 mil trabalhadores, 70 mil pessoas trabalhando na construção de Brasília. Esse número, logo, logo, tão logo a cidade foi inaugurada, ele foi suplantado. Brasília, hoje, é a quarta metrópole nacional. Brasília tem cerca de 3 milhões de habitantes, superou Belo Horizonte. Então, esse é um fenômeno fantástico, um fenômeno populacional fantástico, e social também, socioeconômico também. eu entendo que Brasília cumpriu todos os seus objetivos. Você construiu uma nova sede, a nova sede da capital administrativa do país, no Planalto Central, deu o resultado que a gente está vendo. Nós temos hoje a Brasília, a quarta metrópole nacional, a ocupação dessa região toda do Planalto Central está se dando de forma muito acelerada, muito ativa. Então, Brasília cumpriu seus objetivos. Então, Carlos, o programa está caminhando para o fim, mas antes da gente terminar, eu queria que você deixasse um recado para Brasília, que completou 57 anos e é uma cidade tão jovem e cheia de história e curiosidade. Olha, Brasília foi uma cidade que me acolheu. Eu me sinto um candango por adoção. Eu sou, a cidade, sou de São Luís do Maranhão, a cidade que eu nasci, mas hoje eu me sinto candango. Eu constituí família também, a semelhança dos outros operários, eu também constituí família. Vivo aqui desde então, desde 1972, eu estou na cidade. E a mensagem que a gente pode dizer é que essa cidade foi construída com muito esforço, foi construída com muitos sacrifícios. E isso tem que ser reconhecido, isso tem que ser valorizado. Daí a nossa preocupação enquanto instituição de memória, preservar a memória da cidade, sob tudo, sob todos os pontos de vista, não só do grande construtor, das grandes obras, mas também daquele simples operário, muitas vezes anônimo, que ajudou a construir essa cidade. Bom, o programa, infelizmente, está chegando ao fim. Agradeço a sua participação aqui no NBR Entrevista, Carlos. Obrigado, foi um prazer. Nós ficamos por aqui para mais informações sobre o roteiro dos acampamentos pioneiros do Distrito Federal. Para acessar esse documento, é só entrar no site do IFAM, que aparece aí na sua tela. Para rever esse e outros programas, é só entrar no nosso canal no YouTube. E a gente também conta com a sua sugestão de entrevista. É só mandar um e-mail para programasnbr arrobaebc.com.br. E a gente encerra o programa de hoje de um jeito especial, ao som da Sinfonia da Alvorada com imagens históricas do início de tudo, quando Brasília começava a virar realidade. Até a próxima! Brasília, 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 Brasília. Brasília, Brasília Brasília, 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 Br